Estou em suas mãos e... vamos ver, né? Adorei, eu estou em suas mãos. Já estive, já. Inclusive já esteve, mas faz tanto tempo, né, Elisa? Faz, faz. Por que que faz tanto tempo assim? Nunca mais aconteceu de novo? Não, nunca mais. Eu acredito que tenha sido no meu começo, assim, que eu tenha visto você, porque foi na Brasileirinhas e eu não lembro se foi na época de 2016 ou se foi 2017, porque eu fiz oito vezes a Brasileirinhas, eu não lembro qual dessas vezes que eu encontrei com você, mas eu lembro, talvez você consiga lembrar um pouco melhor, porque foi a época que você tinha o cabelo curtinho. Foi, era o meu começo também, era o meu começo. A primeira vez que eu fui na Brasileirinhas foi quando eu te conheci, então acho que coincidiu mais ou menos com o seu começo, né? Você começou em que ano? Em 2016. Agora eu não lembro se eu fui em 2016 ou 2017 para Brasileirinhas. Ah, não, foi em 2016, porque falando do cabelo, é, foi em 2016, então. Então a gente começou mais ou menos na mesma época. Eu entrei lá em agosto de 2016, a primeira vez. Eu comecei em maio de 2016. Em agosto eu já estava fazendo Brasileirinhas, então, vamos dizer que se você me viu nessa época, nesse ano, 2016, você se recorda se foi em agosto, se foi... Nossa, estava frio pra caramba, acho que foi em agosto. Foi em agosto. Estava frio. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui, além de ter tido esse marco de ter te conhecido, e a primeira cena que eu fiz na Brasileirinhas, inclusive, foi com você, eu me lembro que eu peguei uma dor de... Eu me dei um negócio na garganta por causa do frio que estava, que eu tive até que o Lupin, na época que trabalhava lá, ele que acabou me levando pro hospital pra tomar uma beiseta sil, porque, tipo assim, me zoou com a garganta toda. Talvez você tivesse tido amigdalite, que é muito comum nessa época, né? Porque passa pelo ar e muita gente se contamina fácil, né? Não tem como evitar. Mas foi uma experiência aí meio marcante. É, então, eu lembro que quando eu conheci você lá, eu não lembro, assim, todas as pessoas que estavam presentes, porque a primeira vez que eu entrei na Brasileirinhas era um outro elenco, porque era um dia como atriz, tinha essa experiência, assim... O nome do que era exatamente eu não lembro, mas eu acho que era um dia, teste como atriz... Era alguma coisa, assim, que você tinha que ser avaliada pra saber se você poderia voltar pra fazer o reality. Aí eu lembro que a primeira vez que eu fui foi mais ou menos nesse episódio, né? Nessa... Eu não sei como é que eu posso denominar. Ah, você pegou essa fase, então, do tipo como se fosse um teste pra... Isso, para atriz. Aí é um dia, aí você faz a gravação, você fica lá. Então, era um público bem grande, porque foi um pagode que rolou na piscina, um churrasco. Aí, isso foi a primeira vez. E eu acredito que eu tenha conhecido você quando já estava no reality. Sim. Né? Porque... Sim, era, era. Nessa época, eu já tinha sido chamada, os acenas curtiram. Aí, eu voltei. E quando nós fizemos a cena, eu lembro... Aí, eu não lembro exatamente do elenco todo. Eu lembro você, o Lopan, mas eu não lembro se tinha mais uma outra pessoa nesse dia. Na nossa cena, em específico, foi só nós duas. Eu era sua patroa e você era a empregadinha. Ah, patroa. Então, teve aquela menina... Só que na nossa cena não teve... Assim, foi só nós duas mesmo, na nossa cena. É, porque nós aproveitamos e fizemos com a... Com aquela... É... Rebeca Santos. A gente fez alguma coisa com a Rebeca Santos também nesse dia. Mas aí, eu acho que foi na outra vez. Porque assim, a primeira vez, quando eu te conheci, a brasileirinha ainda estava naquele esquema de ser uma menina só por semana. Isso. E aí, mais pra frente, eles trocaram e começaram... Era duas meninas por semana. É. E teve uma semana que eu fui com a Rebeca Santos mesmo. Mas a primeira vez, eu fui sozinha. É. Então, quando a gente se conheceu, eu acho que não rolou a Rebeca Santos ainda. Foi só na segunda vez que eu fui. É porque talvez tenha sido a mesma cena. Você é patroa e nós duas éramos alguma coisa assim. Ah, o mesmo filme, né? É, porque eu lembro dela, assim. Eu lembro você vestida como patroa. A gente... Eu não lembro se eu estava exatamente como empregada. Mas certamente sim, né? Se você era minha patroa. Você estava. Eu lembro. Você estava com a roupinha de empregada. É. E foi realmente a cena só lesbo. Mas teve a Rebeca. Depois você volta lá, assim. Mas teve, teve. Aí, assim. Talvez tenha sido essa época que você falou... Assim, quando não são duas atrizes, às vezes eles convidam só para a menina participar e depois ir embora. Eu não sei o que rolou. Mas, enfim. Eu lembro também que a gente fez o chat juntas. Aí eu elogiei você. Elogiei a... A... A Rebeca Santos. Por quê? Porque vocês são fechadinhas, assim. Aí eu lembro, eu falei, nossa, que bonitinha, sabe? Tudo que eu acho mais bonito, assim, né? Esteticamente. E eu elogiei. Falei, ai, tão bonitinha. Dá até vontade de ficar olhando, assim, né? Muito bonitinha, muito fofa. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.